Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, pode deixar o comentário. E hoje, galerinha, olha onde estou, com quem estou. QGzão, hein? Ei, QGzão, no QG da Bíblia. Eu? Eu. Ai, que linda! Nossa, tá chique, né? Tá chique, hein? Tô chique, hein, Carol? Tá chique, hein? É na dele. Homenagem a Vivi. Tá chique, hein? Tá chique, hein, Mari? Galera, vou contar uma coisa pra vocês. A gente tava aqui gravando alguns vídeos, e aí o Mário comentou que ele ligar, que ele ligou essa semana, né? Pro Joãozinho. É, que eles se ligam no FaceTime, direto e tal. Aí eu pensei, por que não... Dá uma trolladinha! Por que não dá uma trolladinha de leve? Aí, detalhe, há duas horas eu já fiz uma coisa que foi... Ela é ruim, né? Ela é o quê? Ela é ruim. Eu nunca vi uma trollagem nesse nível, não. Já se preparou. Eu bloqueei. Ai, não tá focado. Mas enfim, dá pra ver que tá ali desbloqueado. No Twitter também tá sim. No Whatsapp. Chato, né, Joãozinho? Gameplays. Ele reparou, ele deve estar desesperado. Ele é. Pouca coisa, meu amigo, não gosta de brigar com ninguém. No Whatsapp também? Sim. Olha. No Whatsapp tá aqui. Desbloquear contato e Whatsapp tem tipo umas duas horas. Com certeza ele já percebeu, porque a gente tava conversando do nada. Eu parei de falar e bloqueei. E bloqueei de tudo. Nossa, o Leite tá chorando uma hora dessa. E bloqueei de tudo. Eu tô com dó? Um pouquinho. Mas depois ele vai entender, porque é uma trollagem. Não, eu bloqueei de tudo. Tudo. Eu bloqueei de tudo. Bloqueou da sua vida. Bloqueei da minha vida, literalmente. Aí, o que vai acontecer? Como eles conversam direto, o Mário vai ligar pra ele. Enfim, o Mário vai ligar, vai perguntar da série que ele tá lá gravando com o Rangel. Pergunta, tipo, coisas normais. E eu acho, acredito que ele vai te falar. É, vai. Se ele se ligou, ele vai falar, eu acho. Mas não tem como ele se ligar. Eu falo o dia inteiro, eu falo com ele o dia inteiro. Ele sente falta, porque ele fica... É as primeiras conversas das nossas. Bom, então... E pior que a foto some, né? É, e o slime fica sem, né? Não slime hoje, hein? Sem slime. Não vai ter slime. Ei, bê, bora ligar pra ele? Hã? Bora ligar pra ele? Agora, né? Liga pra ele. Vamos sentar, que é bom estar sentado. Tá, fechou. Bom, já deixa o seu like. Comentem quais os próximos vídeos que eu devo fazer. E se inscreve nesse canal. Inscreve no canal da galera, que tá aqui embaixo também. Fechou? Ó, galera, estamos aqui. Legal é o Bibi, né? Tipo, o Bibi faz uns comentários. Tipo, mano... Tem coisa... Tem minha mãe que responde, tipo, Mário conseguiu levar as roupas na lavanderia. Eu não consegui nem respirar hoje, amadinha. Botando lenha na fogueira. Eu vou estar aqui, ó. Tá, vamos ver. Eu vou ligar pra minha mãe. Deixa eu ver de um jeito que o meu não apareça, né? Oi, princesa. Oi, gato. Eu não te ligo se você não me liga mais, né? Me ligou a semana. Falou que tava com saudade. Agora cansou de mim. Mas eu tô com saudade de você me ligar. Você me ligou falando que tava com saudade. Depois não me ligou mais. Desculpa. Como é que estão as gravações? Como é que estão as coisas? Olha quem está comigo. Oi, Bibi. A rainha do slime. Eu fico ensinando as coisas pras pessoas e elas usam contra nós. Eu já te falei isso. Mas eu tô usando isso aí também agora. É, você é ruim. Tá todo uso. Falando, Jamondite, como é que tá... Morre. Morre sozinho. Como é que tá as gravações aí? Tá rolando. Mas tá gostando? Não tá gostando? Nossa, tô cansado. Amigo muito, né? Porque gravar por YouTube não é gravar série, né? Não deve ser muito fácil. Não, já faz três meses que eu não vou pra casa. Viagens, né? É privilégio. São vários países. É outra vibe. Não tá morrendo de saudade, não? Eu tô de você e da gente fazer slime com a nossa amiga. Por quê? Eu tenho que botar um negócio. O quê? Bibi, vai embora. Para ou não posso ouvir agora? Tô brincando que eu tô vergonha. Não tem slime? Aconteceu? Tá bom, tá bom. Eu vou te mandar um áudio. Não, vai falar aqui. Eu não vou desligar. Só tô com tempo agora. Não dá pra ver o áudio depois, não. Deixa eu falar. Meu Deus. Tá. Vai, Jôzinho. Para de me enrolar. Tu começa a ficar preocupado, amigo. Você me conhece. Não, deixa eu... Quanto foi a última vez que você falou com a Carol? Há uns três minutos. Falou com ela agora há pouco? Sim. A gente tava combinando de ir pra jantar no Paris 6 hoje. Ela tá suave do normal? Muito. Como sempre. Falando que queria me ver. Porque desde que ela voltou de Orlando, a gente não se viu ainda, né? Por quê? Ela tá estranha contigo? Mano, não sei. Eu devo ter feito alguma merda. Quando não, né? Mas até aí... Nunca não. Mas merda, em que sentido, amigo? Falou besteira, zoou ela. Por quê? Não sei, não sei. Eu fui pra academia e falei assim, vou pra academia. Aí ela não respondeu. Ok, tá. Tá bom, né? Sei lá. Aí ela me bloqueou. Ela te bloqueou? Uhum. Mas bloqueou onde? No Whats ou no quê? No Whats ou no Insta. Ela te bloqueou tipo em tudo? Uhum. E eu liguei pra ela e não dá pra ligar. Tipo, não vai. Será que alguém falou alguma coisa de você pra ela? É algo de, não sei, de passado ou de besteira ou piada. Mas ela ia ter me falado, né? Amigo, não sei. A Carol é muito sumenta com amigo, com todo mundo, cê sabe? Mas ela ia me falar. Ela ia falar, João... Sei lá, qualquer coisa. Ela é muito sumenta com amizade. E nada? Ela falou... Eu fui do nadaço. Do nadaço. A gente tava conversando normal. Aí eu falei pra academia. Aí tipo, ela não falou nada. E sumiu. Meu, ela não falou nada pra mim. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pra ela, dando uma de sonso. Não, mas não fala nada do que eu falei. É, me respeita. Eu nem conheço. Sou FBA, meu irmão. Filha do Ciaçai, Miami. Vou ligar pra ela, dar uma de doido, puxar o assunto, começar a perguntar de você, falar de slime e ver se ela fala alguma coisa. E aí eu te ligo de volta pra ver se ela fala. Tá, eu já vou fazer isso agora. Agora eu fico preocupado. Não, 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 não. Amigo, eu acredito em você porque você é um baby, nosso baby, né? Mas agora eu tô preocupado. Eu acho que a culpa é da Bibi. Eu também. Eu não fiz nada. Você fez sim. Você não colocou purpurina vermelha na slime de coração. Ah, é verdade. Mas esqueci desse detalhe. Acho que ela não gostou. Tá bom. Eu vou ligar pra ela então e já te ligo, prim. Tá. Beijo. Mas não fala nada. Juro de dedinho. Amigo, relaxa. Vou fazer uma conversa vegan. Vou chegar a mim. Como é que você tá? As crianças. Vamos jantar mesmo? Vamos. E meu, eu tô com uma saudade do João. Você tá com saudade dele também? A gente tinha que sair pra se ver, todo mundo junto. E ver a reação dela. Que pela reação, já vou saber se tem alguma coisa. E aí eu vou fazer ela falar. Tá bom? Beijo na bunda. Mas me fala. Olha o que o botão vermelho faz. Nossa, ela vai fazer de novo. Bom, primeira parte concluída. Mas ele nem tá preocupado. Olha o que ele falou. Eu odeio a Bianca. Eu fiz um negócio botão vermelho com ele. Você ia desligar na cara da pessoa. Detalhe, tudo influência das minhas piadas. Eu indico. Eu faço isso com todo mundo. Falando pra pessoa. Meu, sabe o que foi botão vermelho? Faz a pessoa. Que botão vermelho? Botão vermelho. Eu ia desligar a ligação. Eu vou lá e... Jura? Você nunca fez comigo. Eu nunca falo. É muito difícil falar no telefone mesmo. Enfim. Agora, supostamente, você vai me ligar. Aí você fala. Velho, a Carol tá muito mal. Ela chorou na ligação. Ela tava tipo com os olhos cheios de lágrimas. Eu nunca vi a Carol assim. Eu adinei. Corre. E tipo, pra Carol bloquear, realmente, deve ter acontecido alguma coisa. Ela só falou que ela nunca mais quer te ver na frente dele. Na frente dela. É pesado. Ai, agora que o negócio... É um negócio muito pesado. Então você fala, tipo... Ela só falou. Ela só falou. Tá, boa. Tá bom. Não, você pode ficar aqui. Tchau, amigos. Eu vou entrar aqui só pra rir. Não, se você pode aparecer aqui. Mas aí você fala. Você fala, tipo... Mano... Eu acho que ela pode estar junto. Porque ela fala, tipo... Mano, real. Eu nunca vi a Carol assim. Você é boa em pôr pilha. Tá. Eu nunca... É, você bota a pilha. Tipo, eu nunca vi a Carol assim, velho. Aí você fala. Ela só repetia que ela nunca mais quer te ver na frente dela. É. Nunca coisa com muito ódio. E é alguma coisa muito tensa. E aí, tipo... Você pode falar que eu tentei falar pra vocês conversarem. Ela falou que não quer conversar. Não quer papo. Não quer nada. A pessoa que ela quer ver na frente dela é você. Ok. Gente. Amigo, o que que você fez, mano? Que foi ela? Não, mano. Mano, o que que você fez? Juro por Deus. Eu quero agora... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que que ela filmou? Alguma coisa você fez que é bom você começar a puxar no seu HD interno aí de merdinhas do João. João, de coração. Eu conheço a Carol faz muito tempo. Eu nunca vi ela assim, nunca. Amigo, ela tava... Ela tinha marcado de jantar comigo porque ela queria falar pessoalmente. Ela não conseguiu contar no telefone porque o olho dela tava cheio de lágrima. E a única frase que ela me repetia era... Eu não quero mais olhar na cara dele. Eu não quero nunca mais ter que olhar na cara dele. Você tem noção que eu falei diversas vezes que eu queria que vocês, pelo menos, sentassem e conversassem? Ela falava pra mim que a última pessoa que ela queria ver pintada de ouro era você? Ele desligou. Mano, eu tô chocada. Liga de novo, liga de novo. Você não desligou na minha cara não, né? Liga de novo. Você faz a besteira e tem um pouco... O que você fez, mano? Não fiz nada. Meu, juro pra você. Ela só repetia o olho dela cheio de lágrima. E ela, eu não quero nunca mais ver ele. Ele não merece que eu seja amiga dele. Eu não quero nunca mais ver ele nem pintado de ouro com mais amigos que precisam conversar. Não me interessa. Eu não vou conversar com ele. Mas o que que ele fez? Não me interessa. Ele sabe o que ele fez. Mano, eu durmo 11 horas da noite e acordo 7 horas. E gravo só. E em Orlando a gente tava junto. Tava junto com ele em Orlando. E de Orlando eu vim... Amigo, então foi em Orlando que você fez alguma coisa ou deixou de fazer? Ou... Ou fofoca, né? A internet. O mal da internet. Fiquei o tempo inteiro com ela. Trinta ou vinte e quatro horas por dia. Amigo. Chama ela pra conversar porque tipo assim... Por onde? Se ele tá bloqueado de 65 redes sociais. Não, fala... Manda SMS. Será que funciona? Não sei, mas eu tô ligando e não tá dando pra ligar também. Fussou, baby. Sabe quando você vê no normal? Sabe quando não vai? Não, então ela bloqueou até o ID chamador dele. Não. Esquece. Não. Não tá chamando, sabe? Ela bloqueou seu ID chamador, amigo. Você não consegue fazer nada. Cara, eu não sei o que você fez, mas não foi... E outra. Ela não falou nada. Não, eu conheço a Carol recente, mas a gente fala tipo todos os dias. E o que eu posso te dizer é, eu nunca vi ela do jeito que ela tava. Não consigo imaginar, na verdade, ela desse jeito. No começo até eu fiquei pensando, mano, deve ser zoeira dela. Mas quando ela começou a chorar, eu falei, não. Eu tô com medo de alguém ter inventado alguma coisa e ela ter acreditado. O normal do nosso meio, né? Entendeu? Tipo, alguém falou alguma coisa e tipo, não... E ela não quer te ver olho a olho, viu? Não quer te ver e conversar. Não quer mais nada, nada. Eu não quero fazer nada. Eu não tô nem... Mano, eu tô vinte horas de São Paulo. Porque senão ela batia lá na porta da casa dela. É, eu sei, você é louco nesse ponto, a gente sabe. E se não der amanhã, você comprar uma passagem e brotar lá, né? Eu não faço ideia. Eu não sei nem como... Não sei o que eu faço. Agora eu não sei o que fazer, não. Amigo, a gente vai tentar te ajudar, mas eu acho que vai ser difícil, viu? Eu não consigo ligar pra ela. Eu não consigo falar com ela. Eu não consigo ver ela. Se eu estivesse em São Paulo, seria tudo mais fácil. Porque se fosse alguma mentira que alguém inventou, eu colava na casa dela. Tipo, explicava. Eu resolvia, né? Tem como provar. Gravando, sério. Oiê! Oiê! Mostra aqui, meu papai! Cadê? Ele tá fingindo a gente, né? Me desbloquei. Me desbloquei. A primeira coisa que ele quer. Ele quer que você fale, vai pra academia com Deus, amigo. Eu peguei a peça pra academia. Chateado. Ai, por isso. Vai pra academia de novo agora. Agora vai pra academia. Tava tremendo aqui, o Mário me ligando. Você desligou na minha cara. Fiquei muito chateado. A gente não entendeu nada quando você desligou na minha cara. Eu falei, putz. Eu pensei que ele tava comprando uma passagem e vindo pra São Paulo. Ah, vou até fechar o site da Gol aqui. Bom, então, né? Você participou de uma trollagenzinha. Eu odeio. Uma trollagenzinha bem tranquila. Mano, eu nem treino direito. A academia é no outro resort. Eu voltei de ônibus da outra academia. Pra esse resort que eu tô. Eu vou ter que voltar agora pra treinar certo. Tá, vai treinar animado que a gente sabe, Rosane. Mano, mostra em graça. Ai, irmão. Tá, caiu na trollagem. Amiga, a gente pode pra trollagem. Pior que assim... O Mário, você é muito bom. Essa trollagem poderia ter me servido muito na vida. Porque eu podia ter descoberto muitas coisas. Tipo ele, putz, eu fiz isso e isso e isso. Mas... Amigo, Deus é bom, né? Mas não ponto dela ficar brava. Deus é bom. Mas você não sabe nada que você fez. Fala, eu sei, eu fiz isso e isso. Deus é bom. A gente sabe que a slime de coração vai existir. Vamos subir a tag? Vamos. Hashtag no Twitter. Slime de coração. Por favor, vamos subir a tag pra chegar no primeiro em aula. Pra eles fazerem um vídeo de slime de coração. Pode ser a hashtag no final do vídeo. Ah, ela. Slime de coração. Quem assistiu o vídeo até aqui comenta slime de coração. Ah, ele sabe tudo. O canal é ela. Ele é fô. Gente, tô tremendo. Olha, isso pra mim é... Slime de coração. Ele pega de coração. Ele pega de coração. Assistir vídeo até o final é estar entregue, hein? É? É, Bibi. Continue mais sobre. Não, Bibi. Continue mais sobre. O que me ajuda no vídeo do amiguinho? Hã? O que me ajuda no vídeo do amiguinho? Enfim. É isso. Era só uma trollagem, Bibi. Só tem sua testa na tela do meu celular, né? Ai, falou testinha, né, Mari? A minha franja é de esforcinha, né? Eu também tenho franja aqui, ó. Fran, você tem um pedacinho de tufo de cabelo. Enfim, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. O Joãozinho agora está aqui batendo papo com a gente. Já está bem, já está respirando. Então, galerinha... Já estou bem, já parei de tremer. Mal, mas eu não ia conseguir parar de fazer trollagens mescolando. Ai, que legal. Ai, que legal. Ai, que legal. Saudade da slime. Saudade da slime. Saudade da slime. Ele está batendo também. Saudade. Slime de coração. Muito obrigada, meus amores, por essa participação. E é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag slime de coração. Eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo que ficou. Beijo, meus amores. Amo vocês.